E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos falar da nossa tradicional resenha das revistas. Dessa vez é a Forbidden Magazine número 8 de janeiro de 2021. Temos a capa muito bacana aqui, que fala de cult, Dividade Perdida. Um jogo que nós já fizemos a resenha aqui no canal. E essa Forbidden vai mostrar uma matéria muito bacana sobre o cult. Então vamos começar logo aqui. Bem, temos esse encontro aleatório do Jorge Café, que eu vou lhe dizer, é um encontro muito bacana, muito bem estruturado, com uma contagem de passos por rodadas, que eu normalmente não faço isso, né? Mas aqui é um encontro tático muito bem estruturado que vai dar uma canseira, vai dar um calor nos personagens dos jogadores aí. Porque há uma questão de terreno, de organização dos monstros, os próprios tipos de monstros utilizados aqui. Ele pegou monstros que talvez o pessoal não dê muita bola e montou um encontro aqui. Pancada, viu? Que ainda dá para você fazer uma historinha bem legal, aproveitando ele também, né? É aquele, quase um encontro aleatório mesmo, né? Como diz o título aqui. Mas que ele pode ter uma história bem estruturada por trás dele, dependendo de como você montá-lo e encaixá-lo dentro da sua aventura. Mas o encontro em si... E ele traz um mapa. Um mapa bem bacaninha, assim, que dá para você usar também, se for jogar online, né? Usando o Roll20, o Foundry ou qualquer outro virtual tabletop, né? De fato, gostei muito, muito desse encontro. Será utilizado, né? O Jorge Café está de parabéns aí. Ficou ótimo. Bom, aqui o... o Vitor Bornell, acho que é, se essa fonte não ajuda muito, traz uma matéria sobre o cult de divindade perdida, né? Falando tudo que você precisa saber para rasgar a ilusão e despertar. Basicamente, é uma resenha do cult, né? Falando do jogo em si, um pouco da mecânica do jogo, dos produtos que serão lançados, que foram financiados, né? Basicamente, algo como a gente já fez na resenha que nós publicamos aqui no canal. Mas, de toda maneira, é um trecho muito bom para quem... é... às vezes não é público, né? Não conhece, não acompanha. É uma revista mais voltada para o Old Dragon, Space Dragon. E... é interessante ter essa chamada para esse outro jogo, né? Que é um jogo muito grande, né? A nível mundial. É um jogo que muitos anos esperava ser lançado no Brasil e finalmente foi. A gente conseguiu bater metas no financiamento coletivo e também no financiamento tardio, né? Agora sim, o que eu acho que seria muito interessante é que talvez na Forbidden, né? Falta um pouquinho. A gente tem muito conteúdo do Old Dragon, né? Basicamente, a maior parte do conteúdo é Old Dragon aqui. Eventualmente, tem uma coisa de Space Dragon e tudo mais. Seria interessante... agora aí eu não sei a questão de contatos. Como são licenciamentos, né? É... 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 produtos licenciados. Eu já tive essa resposta uma vez da Jambô contra Dragão Brasil. A questão de materiais para, é... no caso, Mutantes Malfeitores, Dragon Age e Reino de Ferro. Que eles não poderiam lançar, publicar conteúdos, porque o contato de licenciamento... conteúdos extras, né? É... porque o contato de licenciamento não permite, né? Não sei se esse contato que eles têm de licenciamento para o Cult, ou para o Cultos Inomináveis também, que é um outro jogo da editora, permite... permite que eles lancem, né? Coisas, materiais adicionais, né? Espero que sim, porque é interessante porque... mantém, né? Aquecida a questão do público, do sistema, e mantém aquecida também o interesse na revista também. A revista passa a ser interessante não só para quem curte um tipo de sistema, passa a ser interessante para mais pessoas. Então, espero que tenha mais conteúdo. Já o segundo conteúdo de Cult na Formida, hein? Espero que tenha mais, que é um jogo muito bom, excelente. Temos a resenha, como eu falei aqui, é o card ali em cima. Você pode dar uma conferida. que é um excelente jogo. O Exclawling, que foi escrito pelo Rafael Beltami e o... com ilustrações do Fernando Salva a Terra. Tá aí um negócio que eu fiquei com vontade na edição passada, ó. Senti falta. É um conteúdo muito legal do Rafael Beltami. É um autor que eu gosto muito. Eu gosto muito do... de ler as coisas que ele escreve. E a questão do Exclawling é um estilo de jogo muito legal, muito interessante. Que a gente jogava muito antigamente, assim, quando eu comecei a jogar a D&D. Que eu sinto um pouquinho de falta de jogar e tal. Até de mestrar mesmo, assim, a gente fica... Mais aquela história, história, história. E às vezes é uma questão de exploraçãozinha do... do ambiente legal. Mas eu vou juntar mais desse... dessas publicações pra montar, fazer um Exclawling bacana pra... Pra o... na campanha que eu tô mestrando. Mas aqui, dessa vez, é um rio, né. É interessante porque numa pequena faixazinha, no hexágono, dá pra colocar tanta coisa. Tanta coisa legal, tantas coisas interessantes. E essa matéria tem muita coisa bacana nela. É, assim... Pode parecer que eu tô sendo bobo e tudo, mas essas coisinhas... Essas matérias que parecem bobas, que parecem coisa pequena... Acho que são as coisas mais preciosas que tem na revista. Porque isso aqui, ele te dá tanta ideia... Dá pra você utilizar do jeito que tá aqui na sua mesa de jogo. Ahn... E te poupa tempo, te poupa trabalho. E é uma coisa tão boa, tão bem feito, que... que... Tão bem escrito, que, assim... Realmente... É o... Eu... Por mim isso aqui teria... Teria todo mês, né. Obviamente dá trabalho pra escrever e tudo. Tem que imaginar... Pensar um... Uma coisa nova, sempre. E... Acaba sendo impossível fazer todo mês, mas... É... Eu vou dizer assim... O Rafael tá de parabéns. O Fernando também, pelas ilustrações. O material ficou ótimo. Como... Como o do primeiro, né. Excelente. Gostei muito. Muito mesmo. Tá ótimo. Pronto. Tomos de Magia. O capítulo 6 do Tomos de Magia. Esse capítulo 6, ele... Ele traz uma coisa que o pessoal reclamava direto. Da... Forbidden. Porque não tem especializações. Falta especializações para... As classes dos personagens e tudo mais. Nesta Forbidden. Neste Tomos de Magia. Nós temos especializações... Para clérigos e para magos. Certo? E não são qualquer coisa não. São coisas muito úteis. Muito interessantes. Bem elaboradas. E... Essa coisa assim... Falta especialização. Falta. Falta. Eu acho que... Que quanto mais... É... Tivermos especializações. Mais opções de jogadores tiverem. Para... É... Customizar seus personagens. Avançar seus personagens. Melhor. Isso sempre falo. Mas escrever uma especialização. Não é coisa tão simples. Eu estou tentando fazer especializações. Para a minha mesa. Né. Os jogadores já escolheram as deles. Mas... É... Baseado nos... Que tem disponível nos livros. E o Dragon. Mas... Eu queria ter mais opções. Né. Para... Para montar até personagens. NPC. Né. Mas... É... Não é fácil não. Fazer. É... 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 É isso. Né. Tem umas especializações muito bacanas. Muito legais. Para os magos. Para clérigos. E coisas. São coisas assim. Que as vezes você... Pensa numa coisa tão mirabolante. Mas... O simples está ali na sua cara. E você não vê. E são especializações que tratam de aspectos de magia. Da própria magia em si. Né. É... Especializações em escolas de magia. Como já na... Um tomos antigos e outro... Tomos alertos. Tomos de magia né. De outras edições. São os tomos antigos também. Que a gente já resenhou. Aqui. É... Trazem... É... Escolas de magia né. E essas escolas de magia. Se tornam uma especialização para os personagens. Muito... Muito bom. Tem também uma regrinha opcional. Que... É... É muito interessante. Que é... Relacionada a... Questão de... Magias. Magias de assinatura. Por exemplo. O clérigo... Solta... Muita cura. Ou solta muito... O mago solta muita... Sei lá... Um... Miseries mágicos. Ou qualquer coisa do tipo. Aquela magia já tá tão... Assim... Na cabeça desses... Desses... Desses personagens. Sempre... Sempre que eles vão... Dormir, descansar e tudo. Eles escolhem essas magias. Que... Chega um ponto que... Porra... É... É... Você... Ele decorou. Já tá na mente dele. Já tá... Aquela coisa... O método todo tá na mente dele. Então não tem mais. Porque ele vai ter que ler... Orar de novo. Ler o... Ou ler o... O rimódio dele. Pra decorar aquela magia. Ou... O clérigo fazer a oração dele. Pedindo aquela magia. Porque... Ela já tá... Ali. Né? Então ela não precisa ser mais memorizada. Né? É uma solução muito boa. Muito boa. Que torna... Ah... O... Dá mais opções. Né? Por exemplo. O clérigo. No D&D 3ª edição. Tinha algo que era conversão espontânea. De magias de cura. Quando o GuardiGuard era bom. Né? Então... Ele poderia... Escolher várias magias. Mas não escolher a magia de cura. Porque ele poderia converter qualquer uma daquelas magias que ele... Que ele selecionou. Em magias de cura. Né? Que não seria essa questão de conversão. Porque ele já estaria memorizada. Já... Já sabe aquela magia. Como utilizar. Então... Ela não... Não memorizaria. Seria um... Slot. Não teria slot, né? Poderia usar aquela magia. É... É... A... Cobrindo a quantidade de uso que ele tem por dia. Ou sei lá. O ponto de magia. A regra que você quiser. Realmente. É uma... Uma solução muito boa. Que... É... Para campanhas... De níveis altos. Ou campanhas que usem uma dificuldade... É... Maior, assim. É... Elas requerem, né? Então, assim. É um... É um... Esse tom de magia... Tá muito bom. Nesse sentido. Tá excelente. É... Traz aquilo que... Os jogadores querem... Com uma regra opcional... A mais que... Dá uma... Uma diferenciada nas coisas, né? Vamos para outro... Para outra matéria. Crônicas das Chamas sob Máscaras Ruínas. Da Elisa Guimarães e da Mônica de Faria. Cara... É... Essa é... É a continuação, né? Da... Da... Dessa série de aventuras. Das Crônicas das Chamas. Que tá muito boa. Eu li essa daqui. Né? E... Como eu falei... Ah... Eu acabei utilizando... Elementos da... Da anterior... Na... Na minha... Na minha campanha atual. Que é o mestre, né? É... E... Assim... Ela... Eu não usei tanto que eu... Quanto eu gostaria. Porque eu... Eu vi que algumas coisas não iam caber e tudo. Mas... Eu vou utilizar ainda elementos da... Da passada. E essa aqui com certeza. Porque... Cara... É uma... Uma... Campanha tão boa... Tão boa assim... De... 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 A história dela. De desafio. Que... É... É... E assim, ela... Ela tem a questão do mistério... Da aventura. Do... Terror. Também. Tem... Escrito isso nela. Que são muito interessantes E não é enjoativo Na minha leitura eu não achei Cansativo e tudo Tem algumas aventuras que são meio cansativas De você mestrar elas ou até jogar Mas essa aqui A leitura tem me passado Muito bem Eu gostei Assim Muito Essa aqui ia dar uma acelerada na ação Mais ação E eu gostei Gostei bastante também Essas aventuras Que elas escrevem Eu acho incrível A questão de parabéns Realmente está muito bom Muito bom Então assim Você quer uma aventura Nessa questão Usando coisas sobrenaturais Com cultistas Com Coisas que estão no elemento Do próprio Old Dragon Que estão nas várias aventuras Do Old Dragon Que está uma série de aventuras Excelente Até aqui Saiu na relíquia de Porto Das Brumas Que saiu na Na Forbidden 3 e 6 Também Certo? Vocês pegam Cantando elas Dá para fazer Uma aventura Que está muito bacana Gostei muito Bem E é isso Essa Forbidden Número 8 Eu gostei Gostei bastante Dela Tem muito material Interessante A Clônicas das Chamas É uma aventura Que realmente É excelente O tomo de magia Ele traz As especializações De clérigo E magos E com regras Mais regras Opcionais O controle atório Ficou muito bom Muito bom também Cara Acaba assim Me parece que Tem menos conteúdo Mas esse conteúdo Que tem Tá Tá sendo De um nível Bom Muito bom Nível alto Né Então assim Eu vejo que A Forbidden Desse mês Tá muito boa E Compensa você Dar uma olhada Né Ah Esqueci também Do O X-Clorine Né Como poderia esquecer Né Uma das melhores matérias Da revista Também Então assim A revista Da Forbidden Número 8 Está ótima Excelente Gostei muito Né Dela Muito desse conteúdo Que está aí Eu vou utilizar Né É Aquela coisa É tanta coisa legal Que você vê Você fica com vontade De usar tudo Né Eu sempre falo isso Que eu vou usar Eu vou usar Eu vou usar Algumas coisas eu uso Outras coisas Eu Eu fico planejando Pra usar Talvez eu não uso Nessa campanha Mas eu uso em outra Ou Sei lá Especialização Talvez eu não use Na minha campanha Mas Se eu fizer um personagem Que seja mago Ou clérigo Eu use A ideia Tudo Mas os conteúdos São muito bons São muito bons Né E Está aprovado Esse mês Está ótimo Beleza Muito bem pessoal Pra você assinar A Forbidden Né Você pode assinar A partir de R$ 7 O link Está aqui na Descrição do vídeo Aqui embaixo Né E A partir de R$ 7 Você já pega Uma revista Bem bacana Né São muitas páginas Aqui de De conteúdo Todo mês E Pra você usar No Old Dragon Space Dragon Também Esse mês não teve Space Dragon E talvez tenha Coisa de cult Sei lá De repente Como eu comentei Aí Se vocês tiverem Puderem utilizar Conteúdo do cult Aqui na revista Ótimo Beleza E se você gostou Desse vídeo Né Considera Dar aquela curtida Assinar o canal Compartilhar Com teus amigos E Também Nos seguir Nas redes sociais Que estão passando Aqui do lado Beleza Valeu pessoal Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas